E olha o Taiguara muito feliz, já que hoje tem dica de lançamento 100% nacional e é de uma marca muito amada aqui nesse canal, ou seja, a dona Avon, lançando um perfume delicioso que vai agradar a gregos e troianos. Então, antes de falar tudo a respeito desse bonitinho, não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar muito esse vídeo, além de que eu vou te convidar a ir fazer parte da linda família, que é a família do Instagram. Lá eu posto, gente, coisas bem diferentes do que rola aqui no YouTube. Lá eu posto sobre perfumaria, porém, eu falo do meu dia a dia. Então, tem muita gente que já está sabendo das coisas que rolaram na minha vida lá através do Instagram. Tenho certeza que vocês vão amar e eu vou recebê-los todos com muito amor e carinho. Então, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Além de que eu vou deixar também o link do meu espaço digital da dona Avon, onde eu te dou 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto. Então, aqui embaixo vai ficar o link e junto vai ficar o cupom. Vão lá aproveitar esse cupom. Lá no espaço digital está cheio de promoções. E você pode, sim, utilizar esse cupom. E ainda vai ganhar em cima dos produtos que já estão promocionados. Olha que maravilha. E você recebe aí na casinha de vocês. Então, eu conto com a visita lá no meu espaço digital. Então, vem comigo, gente. Porque o perfume de hoje, como eu falei, ele agrada a gregos e troianos. E meninas podem usar tranquilamente perfume fresquinho, feito para agradar e usar no nosso dia a dia. Então, agora eu vou começar falando as notas. Logo em seguida, eu vou mostrar o frasco e vou contar para vocês o que se destacou na minha pele e o tempo que ele fixou e projetou. Vem comigo. Na saída, ele tem limão siciliano, maçã verde e tem folhas de cedro. No coração, ele tem folhas de violeta, frutas da floresta e sálvia. E no fundo, ele tem vetiver, almiscar e tem sândalo. E hoje, quem está na berlinda é uma das marcas mais amadas dentro da dona Avon, que é a linha Musk, com perfume Musk Instinct. Que vem essa embalagem linda, gente. Que representa uma floresta densa, com muito verde. E é isso que eu sinto nesse bonitinho. Deixa eu mostrar a embalagem, que é uma das mais simples, tá? Porque aqui, gente, tem um adesivado verde, que vem tipo como se fossem mais folhas em alto relevo. Só que quase não tem folha, gente. Eu senti falta. Queria mais verde. Não sei que explorasse mais esse lado verde, já que o perfume é praticamente uma floresta amazônica dentro de um frasco. Isso mesmo. Por que, Taiguara? Bom, gente, quando eu borrifo, a primeira nota que eu sinto é cítrica. É uma saída super fresca, cítrica, de limão siciliano. Traz até um certo doçurro, bem discreto. Mas ele é mais cítrico, suave, com um toquezinho lá no fundo, adocicado, bem discreto. Você quase não sente, tá? Porém, gente, ele se entrelaça com um lado herbal. Algo verde, potente. Então, a saída dele é verde, herbal, com nuances cítricos e um toque levemente adocicado. A saída dele é uma delícia. Porém, com o passar da evolução, ele vai ficando diferente? Não. Ele continua verde, que te remete a um bosque, a uma floresta. Gente, esse perfume é uma delícia pra quem gosta de perfume herbal. Porque ele é verde, cítrico e ele tem um toque amadeirado de fundo que dá sustentabilidade do perfume na pele. Isso mesmo. Então, o Musk Instinct, o último lançamento, o Baratex, porque essa linha é barato, né, meu povo? Tem, é uma colônia de 75ml, tem uma fixação, uma projeção boas para a proposta, que é esse perfume verde, cítrico e amadeirado. O tempo dele de fixação na minha pele foi de mais ou menos 6 horas. Ai, tá, e é muito tempo. Gente, mas pra proposta verde, cítrica, com toque amadeirado, ele fixa muito bem. E outra coisa, é um perfume pro dia a dia, é pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade, pra encontrar com os amigos. É um perfume da linha Musk, que é uma linha toda que te puxa pra um perfume pro dia a dia. Isso mesmo. Maravilhoso. E ele projeta nos primeiros 20 minutos e depois ele vai ficando rente à pele. Então, o perfume Musk Instinct é verde, cítrico, amadeirado, pro dia a dia, que eu tenho certeza que muitas meninas vão amar, porque eu considerei ele muito compartilhável para as meninas, mulheres que curtem usar herbais amadeirados com toque cítrico. E ele é um perfume super solar, é pra você usar num dia quente, que ele vai te abraçar, vai te deixar com, ó, com aquele perfume delicioso na pele. Então, Musk Instinct não promete nada, mas entrega um bom perfume pro dia a dia. Tá bom, meu povo? Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa minha resenha desse lançamento da dona Avon. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.